Samba O samba é pai Se não quer ao samba obedecer Ser sambista é muito mais Do que ser notícia nos jornais De samba Tem quem diz que o samba é mãe Mas não cai na fonte do prazer Bamba faz que vai, não vai Mas não diz que é dono do andor Um homem de bem não cai E não trai a quem lhe tem amor Quando um capoeira cai Ele pede ao samba a proteção Divina Diz que tudo é samba Samba é tudo O que Donga abençoou Diz que tudo é samba Samba é tudo O que Deus abençoou O prazer O valor Dá-se a quem tem Ismael Foi nosso Professor O valor dá-se a quem tem E quem faz não diz que tem valor O bom samba é o que traz Na cadência a doce pulsação Da vila Pra fazer um samba a mais É preciso mais que pretensão Pra fazer um samba a mais É preciso mais que pretensão É preciso mais que pretensão É preciso mais que pretensão